Calma, vai dar tudo certo. Eu acho que essa foi uma das frases que eu mais falei na história da minha vida e na minha vida profissional, com certeza, com certeza. Calma, vai dar tudo certo. Foi uma das frases que eu mais recitei aí na minha vida. Mal sabia eu que de alguma forma eu estava fazendo uma programação mental positiva dentro de mim e ajudando as pessoas, de alguma forma, à minha volta, a também fazerem uma programação mental positiva dentro de cada uma delas. Não são poucas as incorrências e os desafios que se impõem a uma produção audiovisual, de cinema, de televisão e etc e tal. Não são poucos os momentos em que as equipes, de certa forma, entram num estado de nervoso, de desespero, de ansiedade. É muito comum, uma vez que os desafios são realmente muito grandes e nós somos todos seres humanos. Assim como na vida, os problemas que vão tomando conta das nossas atividades diárias no correr de uma novela, no correr de um filme, assim como os desafios que vão se impondo na nossa vida, nos nossos dias a dia, no correr do nosso dia a dia, não são pequenos. Nós somos seres humanos. A tendência normal é que a gente entre em estado de nervosismo, em estado de preocupação, em estado de ansiedade e o medo que incorre das coisas não darem certo, das coisas não acontecerem como nós gostaríamos que acontecessem, das coisas não, enfim, não configurarem êxito. E dessa forma, quais são as consequências, quais são as consequências negativas das coisas não darem certo, das coisas todas se atrapalharem, enfim, de tudo dar errado na nossa vida ou numa produção de cinema ou numa produção audiovisual? Quais são as consequências de tudo dar errado? Isso gera na gente, enquanto seres humanos, um nível de ansiedade, um nível de nervosismo, um nível de preocupação, um nível de tensão, que se você deixar a onda correr, se você deixar a onda tomar conta, obviamente, nós estaremos sujeitos a todo tipo de estresse, a todo tipo de angústia, a todo tipo de ansiedade, gerando um mal cavalar para a nossa saúde e, consequentemente, nós estaremos entrando num modo de tamanha preocupação, de tamanha angústia, de tamanha ansiedade, que nós estaremos, então, criando, nós estaremos aproximando as consequências negativas dos acontecimentos. Ou seja, é a forma mais eficiente que um ser humano tem de fazer as coisas darem errado, é justamente quando há o descontrole dentro de cada um de nós, dos nossos sistemas nervosos, de nossos funcionamentos naturais, biológicos, ou seja, o coração dispara, aquele suorzinho correndo na testa, os ombros tensos, o corpo todo tenso, a mente que dispara, então, pensamentos alucinados, de consequências negativas que podem incorrer na nossa vida. Quem já não se sentiu assim? Quem já não se sentiu dessa forma? Tomado pela tensão, tomado pela angústia, tomado pela ansiedade, espreitando aí que o pior aconteça. Quem já não viveu momentos como esse, não só na vida, como também nas produções aí de novela, de cinema, isso é muito comum. Isso é muito comum porque realmente é um trabalho desafiador que envolve aí a necessidade de todas as pessoas envolvidas superarem seus limites, superarem suas capacidades criativas e de realização para poderem fazer com que as coisas deem certo. E como é que nós fazemos para as coisas darem certo? Como é que nós fazemos, então, para que nós não tenhamos a incorrência dos maus acontecimentos no correr de nossas vidas, assim como no correr de um trabalho audiovisual como esse? Essa é a primeira coisa que nós devemos ter em mente e essa era a primeira coisa que eu incorria em comando a equipe no intuito de relaxar as pessoas, no intuito de deixá-las tranquilas para que elas pudessem fazer o seu melhor, para que elas pudessem dispor da tranquilidade guardadas as devidas proporções que o momento exigia, mas da tranquilidade, da calma e da serenidade para que elas pudessem dispor do seu melhor para executar aquilo que seria necessário ser executado. Calma, tudo vai dar certo. Calma, tudo vai dar certo. Quando você começa a incutir essa oração tão simples, tão eficiente dentro da sua mente, isso lhe proporciona uma calma, uma tranquilidade. Respira, calma, tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Você não imagina a quantidade de desafios que envolvem pessoas responsáveis por caracterização, produção de arte, cenário, figurino, os atores, os autores, as atrizes, a equipe técnica de engenharia, produção de uma novela ou de um filme, ficam todos realmente muito em dado momento, nervosos, ansiosos, todos querendo dar o seu melhor, todos querendo fazer a sua parte com o máximo possível de eficiência e, obviamente, os desafios de prazo, de recursos financeiros, de recursos pessoais, tudo isso vai se estreitando de forma que todos vão entrando naturalmente no modo de muita tensão, de muito nervosismo, salvo raras exceções, as pessoas ficam realmente apavoradas, com medo, ansiosas, nervosas. Não foram poucos os casos de pessoas que, no auge de suas crises de pânico, de angústia, sentavam, choravam, pediam ajuda. Era realmente um ambiente de uma guerra imposta, assim como é a nossa vida em dado momento. Nós chegamos em certos pontos da nossa existência, da nossa vida. Eu imagino que isso deva ter acontecido com você em algum momento em que parece que nós estamos lutando, parece que nós estamos enfrentando uma verdadeira batalha, uma verdadeira guerra, ou dentro de cada um de nós, ou com as situações incorrentes que são externas a nós. Cada acontecimento que o mundo oferta para a nossa vida, para a nossa existência, nos põe numa reação de defesa, nos põe numa reação de pânico, muitas vezes nos põe numa reação de nervosismo que faz com que a gente engatilhe dentro de cada um de nós as nossas mais altas, os nossos mais altos estados de tensão, estados de medo, de receio, de angústia, de ansiedade, fazendo com que a gente se descontrole inteiro por dentro, fazendo com que a gente saia do nosso estado de harmonia, de paz e de tranquilidade, gerando dentro de cada um de nós um excesso de adrenalina que faz com que a gente então comece a funcionar dentro de um modo automático, tomados por um estado de estresse absolutamente absurdos. Calma, calma, tudo vai dar certo, tudo vai dar certo. Essa é a melhor forma de nós levarmos as condições por pior que elas sejam, por mais tenebrosas que elas pareçam, mas essa é a melhor forma de você dispor dos seus melhores recursos para resolver qualquer tipo de problema. Tomados pela ansiedade, pelo nervosismo, pelo excesso da carga de adrenalina, pelo estresse, pelo medo, pelo receio, nós simplesmente anulamos todas as nossas melhores capacidades, toda a nossa clareza de raciocínio, toda a nossa calma, a nossa paz que vai ofertar para nós mais capacidade, mais condição de enxergar as situações e consequentemente de enxergarmos as soluções, os caminhos que nós podemos criar para resolver a maior parte das circunstâncias e problemáticas que envolvem a nossa vida. Calma, calma, vai tudo dar certo, vai tudo dar certo. Teve uma vez no filme Fala Sério Mãe que eu dirigi em 2016, 2017, que nós escolhemos uma atriz só para te dar um exemplo sobre como a calma vai dar tudo certo, funciona nas nossas vidas e como eu acho que é importante você incutir isso para dentro de você porque essa vai ser a melhor forma de você se pôr num estado em que você vai conseguir se ajudar a resolver a maior parte das suas questões e dos seus problemas. Nós escolhemos uma atriz mirim maravilhosa chamada Duda Batista. A Dudinha ia fazer a Larissa Manoela mais jovem, o personagem que a Larissa Manoela fazia mais jovem. Nós ficamos simplesmente boquiabertos com o talento daquela garota. Ela era daquela idadezinha uma verdadeira estrela. Era não, ela ainda é, mas nos encantou. Imediatamente nós assistimos o teste dela e ficamos absolutamente fascinados pela garota. Não pensávamos em outra menina para poder fazer aquele personagem que para nós era muito importante. Aquela fase da idade ali do Fala Sério Mãe do personagem era muito importante que fosse uma atriz que tivesse um brilho, uma graça, uma naturalidade e a Dudinha ela atendia a todas as nossas necessidades. Porém, nós tínhamos um problema. A Duda não tinha os olhos da Larissa Manoela. a Dudinha ela tem os olhos mais escuros e a Larissa tem os olhos mais claros. Isso ia incorrer num pequeno desafio para todos nós. Se quiséssemos ter a menina fazendo o filme nós iríamos precisar botar lentes de contato na garota e para isso era fundamental que ela recebesse bem as lentes, que ela não se incomodasse para que nós não causássemos nenhum tipo de desconforto nela. Caso contrário, não seria possível tê-la no filme. E aí, imediatamente, acendeu-se as luzes do pânico, acendeu-se as luzes da angústia, do desespero. Todos vieram me procurar falando olha Pedro, geralmente uma criança tem muita dificuldade de aceitar lentes, isso não vai dar certo, vai ser um problema, nós vamos ter que procurar outra menina, esquece a Duda e tal, vamos achar outra garota que tenha os olhos claros e que seja tão boa quanto ela, etc e tal, ela é muito novinha, ela não vai conseguir ficar à vontade para fazer o filme com essas lentes. E aí que veio a famosa frase, calma gente, vai dar tudo certo, vocês vão botar a lente na menina na Duda e ela vai achar super confortável e ela vai ficar muito feliz não só de fazer o filme como também de usar as lentes nos olhos, faça um teste com muito carinho, com muita tranquilidade e pode ter certeza que ela vai adorar usar as lentes e fazer o filme. Não deu outra, todos então apesar da tensão que foi imposta naquele momento, todo mundo deu uma baixada de bola, fizeram o teste da lente com a Duda que respondeu exatamente da forma como eu tinha cantado lá atrás, ela adorou, ficou super confortável, super satisfeita, fez o filme e deu um verdadeiro show de bola. a tal ponto de nós aumentarmos a participação dela no projeto. Foi realmente tão proveitoso o jogo com ela que nós, Ingrid, enfim, todos os responsáveis pelo filme, Thalita, Paulo Cursino roteirista, todos nós decidimos então aumentar um pouquinho mais a participação da Duda no filme. Calma, vai dar tudo certo. Vocês entenderam o que essa história ilustra na vida da gente? Uma coisa é nós pensarmos que vai dar tudo errado. Uma coisa é nós entrarmos num estado de pânico, de desespero e nós só enxergarmos a derrota e nós só enxergarmos as consequências negativas das coisas que podem acontecer em nossas vidas. Uma coisa é nós nos concentrarmos nas piores consequências, nas piores circunstâncias e simplesmente nos posicionarmos criativamente de forma negativa fazendo com que a gente seja inconscientemente o responsável pelas consequências ruins. Depois dizendo aquela péssima famosa frase tá vendo? Eu não disse que ia dar tudo errado? Tá vendo? Eu não falei que isso não ia dar certo? Tá vendo? Isso é horroroso. é horroroso porque é justamente quando nós seres humanos jogamos contra nós mesmos. A nossa calma, a nossa paz, a nossa tranquilidade e a certeza que nós dentro de nós vamos criar no intuito de fazer com que as coisas deem certo, de fazer com que as coisas aconteçam. essa é a melhor oportunidade que você pode ter de fazer com que as coisas realmente aconteçam de uma forma positiva pra você, de uma forma melhor. Isso tem inúmeros benefícios. Calma, vai dar tudo certo. Isso tem inúmeros benefícios na sua vida. Em primeiro lugar, poupa o seu corpo biológico de sofrer o ataque do estresse gerado pelo pânico, pela angústia, pelo medo, pela predisposição de que as coisas todas deem muito errado na sua história, em todas as áreas da sua vida, nos seus relacionamentos, no seu trabalho, na sua vida financeira e na sua saúde. Ou seja, a saúde física ela é a primeira a entrar em descompasso, é a primeira a ser prejudicada pelo aprofundamento do nervosismo, do pânico, da angústia e em segundo lugar, a predisposição de que nós acabemos gerando aí realmente a realização, a concretização, a materialização desses problemas, obviamente vão gerar todo tipo de incorrências negativas nas diversas áreas de nossas vidas. O calma vai dar tudo certo, já faz com que você se acalme, sua saúde já agradece de cara e quando você se acalma, quando você fica mais tranquila, quando você fica mais tranquilo, o que que acontece? Sua mente ganha clareza de raciocínio, sua capacidade mental aumenta, aumenta as suas chances do seu cérebro achar caminhos, soluções, oportunidades de você fazer com que as coisas realmente deem certo. Quando você respira, relaxa e se acalma, você simplesmente passa a conseguir enxergar aquilo que você não está conseguindo enxergar por conta do pânico, da angústia, do medo e etc e tal, que é as coisas dando certo. Nós temos a dificuldade de enxergar mentalmente as coisas acontecendo de uma forma positiva para nós e é justamente aí que está a origem do nosso descontrole no nosso sistema nervoso. Nós nos descontrolamos justamente porque começamos a criar e a imaginar nas nossas mentes as piores coisas acontecendo. As consequências negativas que muitas vezes vem como uma lembrança de momentos que já deram tudo errado e geralmente é isso que acontece. Nossa mente subconsciente tem guardadas as memórias dos nossos fracassos, das coisas que não nos deram certo e aquilo ficou guardado de uma forma tão ruim emocionalmente falando dentro de nós. Nós não conseguimos enxergar que os nossos fracassos e os nossos erros nada mais foram do que oportunidades de nós aprendermos para que a gente possa fazer melhor numa próxima oportunidade. Então aquilo fica guardado dentro de nós como uma experiência amarga negativa fazendo com que na primeira incorrência disso acontecer de novo a gente já entre nesse estado de completa rejeição de completa repulsão ao fato de nós vivenciarmos de novo aquilo que nós vivenciamos e que nos causou tanto desconforto emocional calma vai dar tudo certo isso é só uma memória negativa emocional ruim que você guardou dentro de você e da qual você pode se livrar quando você fizer as coisas darem certo você simplesmente vai apagar aquelas memórias negativas porque você aí sim vai ter entendido que tudo que deu errado até então foi só a melhor forma de você aprender a fazer as coisas darem certo se nós não errarmos se nós não fracassarmos nós não temos como chegar no êxito não temos como fazer as coisas darem certo então uma hora as coisas vão acontecer uma hora as coisas vão dar certo mas se você tiver calma se você tiver tranquilidade se você conseguir respirar relaxar e botar na sua cabeça calma as coisas vão dar certo vai dar tudo certo você simplesmente começa a controlar as suas emoções começa a controlar o fluxo dos seus pensamentos a sua capacidade de pensar de uma forma mais positiva mais amorosa mais criativa mais assertiva sobre os acontecimentos vindouros ou seja você passa então a ganhar a capacidade do autocontrole do autodomínio você não vai mais ser refém das circunstâncias e condições que possam vir a ocorrer na sua vida que vão engatilhar o seu nervosismo a sua ansiedade o seu medo quando nós nos sentimos assim a primeira coisa que nós devemos fazer é respirar acalmar o corpo e pensar da seguinte forma calma vai dar tudo certo um outro exemplo de um acontecimento era toda hora eu falava isso quando estava fazendo novela cinema principalmente novela que é um jogo muito pesado era toda hora isso quando nós fizemos a novela força do querer todas as locações que eu e os outros diretores da novela escolhemos era na zona sul do Rio de Janeiro Lagoa Rodrigo de Freitas a favela aonde corria a história do Sabiá todas essas locações elas estavam localizadas na zona sul do Rio de Janeiro porque nós entendemos que uma novela que se passava no Rio ali através da zona sul conseguiria de forma fotográfica deixar muito claro aonde a novela se passava porém isso tinha um problema era longe da nossa base de produção que se encontrava em Jacarepaguá zona oeste do Rio que é mais distante e a produção no seu responsável trabalho temendo que nós tivéssemos um gasto de deslocamento muito grande nós não conseguiríamos então cumprir o prazo de gravação cumprir o prazo de tempo das gravações então eles ficavam realmente preocupados realmente tensos realmente responsavelmente tensos é a responsabilidade deles fazer com que os procedimentos corram de forma dentro do programado e enfim pessoas realmente elas ficavam realmente temerosas com essas escolhas que nós estávamos fazendo então normalmente chegava lá e falava com eles calma vai dar tudo certo mas como pelo amor de Deus Pedro é longe vocês não vão conseguir fazer as coisas não vai sobrar tempo pra vocês fazerem tudo direito como vocês gostariam de fazer etc e tal isso vai gerar um problema pra novela e tal e tal e tal gente calma calma vai dar tudo certo vai dar tudo certo e aí através da calma que nós íamos adquirindo conjuntamente dentro do processo de trabalho nós simplesmente conseguíamos dispor das nossas melhores capacidades e faculdades pra aí sim fazer os planejamentos corretos fazer as estratégias todas que seriam necessárias pra que a gente pudesse obter êxito num plano de ação que normalmente seria considerado um plano suicida de trabalho mas que através aí da competência e do talento de todas aquelas pessoas e a partir do momento em que elas então respiravam e conseguiam se imbuir de calma e de tranquilidade eles todos puderam dispor de toda sua capacidade de todo seu talento pra poder criar as melhores estratégias os melhores caminhos pra que a gente solucionasse então este desafio que nós mesmos nos impomos naquele trabalho conclusão a novela correu de forma tranquila de forma maravilhosa a novela realmente fez muito sucesso a força do querer graças a competência de uma equipe absolutamente numerosa e maravilhosa que comprou a briga de um desafio que não sei se eu consigo dimensionar o tamanho disso pra vocês mas era realmente um desafio muito alto muito grande e através da competência e do esforço de cada um nós conseguimos ter êxito na realização daquele projeto mesmo sabendo que nós estávamos impondo pra cada um de nós um desafio muito maior do que o seria o costumeiro nós fizemos com que todas as locações externas da novela fossem feitas e realizadas ali na zona sul do Rio de Janeiro e no centro da cidade que eram muito distantes da base de produção da empresa que era lá em Jacarepaguá na zona oeste do Rio isso fez com que a gente conseguisse vencer um desafio tremendo na nossa história naquele trabalho isso fez com que todos nós tivéssemos capacidade condição de poder sobrepor as nossas limitações e realizar algo que realmente estava fora do escopo comum isso serve pra você isso serve pra sua vida quando você estiver diante de desafios grandes desafios maiores de ordem interna emocionais mentais ou de ordem externa no que se refere a seus relacionamentos a seu trabalho a sua vida financeira não se esquece dessa oração não se esquece disso porque isso é tudo que você precisa pra poder vencer qualquer tipo de dificuldade qualquer tipo de desafio que a vida lhe imponha não duvide a vida está lhe impondo desafios e problemas que você tem dentro de você todos os recursos necessários para resolvê-los você tem dentro de você todas as condições e a capacidade de resolver todo tipo de desafio que lhe é imposto pela vida porém pra que você faça com que esses recursos pessoais venham à tona pra que você possa dispor dos teus recursos pessoais é fundamental que você tenha a serenidade a tranquilidade a calma e a certeza de que tudo vai ser resolvido de que tudo vai dar certo isso é uma forma da gente trabalhar aquele fundamento conhecido como a fé a fé na verdade foi explicada pela física quântica como aquilo em que nós nos concentramos é aquilo que nós teremos em nossa vida então se eu me concentrar nas dificuldades nos problemas nas incorrências e começar a projetar mentalmente as consequências negativas e aqueles desafios dando errado acontecendo de forma que eu não gostaria que acontecesse obviamente segundo a lei da física quântica é isso que eu vou obter e ao contrário se eu tiver a calma a tranquilidade a serenidade que vai fazer com que a minha mente aí sim consiga enxergar as coisas dando certo consiga enxergar a gente tendo êxito naquilo que nós estamos fazendo nós vencendo os desafios que a vida nos propõe quando nós enxergamos esses desafios sendo vencidos quando nós conseguimos nos ver tomando vitoriosos em cima nas dificuldades que nós temos em nossas vidas aí de acordo com a lei da física que é na verdade a explicação científica da fé nós simplesmente conseguiremos ter êxito vencer assim será na sua vida pra você enxergar as coisas dando certo pra você enxergar as coisas acontecendo de uma melhor forma pra você conseguir mentalmente visualizar tudo acontecendo certinho como você imagina como você gostaria que as coisas acontecessem é fundamental você usar essa oração que vai nos acalmando nos tranquilizando e nos trazendo serenidade harmonia e paz necessária pra você dispor dos seus recursos mentais emocionais físicos e espirituais que vão te ajudar a resolver qualquer tipo de desafio que foi posto na tua vida pode ter certeza ele é do tamanho dos teus recursos do tamanho das tuas capacidades pra você dispor dos teus melhores recursos das tuas melhores capacidades calma vai dar tudo certo calma vai dar tudo certo calma vai dar tudo certo e vou te falar mais se não der tudo certo tudo bem não tem problema as coisas vão melhorar conforme você for se acalmando conforme você for ficando tranquila conforme você for ficando tranquilo se as coisas não derem muito certo agora é porque nós não nos acalmamos o suficiente ou porque não era pra dar tão certo ainda mas quanto mais calma quanto mais tranquilidade quanto mais em paz você tiver mais a mais certeza de que as coisas vão sair da forma como você gostaria mais certeza você vai ter mais confiança você vai ter de que as coisas vão acontecer do jeito que você gostaria essa é a melhor forma de nós dispormos dos nossos melhores recursos assim você controla os seus estados emocionais assim você controla os seus estados mentais calma respira relaxa vai dar tudo certo vai dar tudo certo usa isso pra sua vida usa isso pra sua vida eu usei a minha vida inteira a minha vida profissional minha vida pessoal eu sempre trabalho isso dentro de mim de forma que isso só me ajuda eu nunca vi o contrário dar certo meu Deus vai dar tudo errado minha Nossa Senhora ai meu Deus vai dar tudo errado vai dar tudo errado e as coisas darem certo eu nunca vi o contrário ajudar alguém mas sempre vi esse lugar em que nós encontramos dentro de nós de paz de calma e de serenidade só nos ajuda e só nos garante um percentual muito mais alto de que o êxito está próximo de que a resolução do seu problema está chegando a resolução do seu problema já vai chegar e você vai dispor de todos os recursos maravilhosos que papai do céu te deu mental emocional físico espiritual para dar conta daquilo que tiver te encalacrando para isso é preciso ter calma calma respira relaxa vai dar tudo certo muito obrigado por você me dar coisa tão preciosa da história da sua vida quanto o seu tempo muito obrigado por isso dê aí um ponto de virada na história do filme da sua vida faça isso antes que seja tarde demais porque vai ter uma hora em que o destino vai falar para todos nós corta tchau 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 Legenda Adriana Zanotto